Em verdade, semana passada, nós atrasamos em frente o aspecto aqui da problemática de asbestos a como ver a nossa comunidade. E seguindo a reunião aqui, Botarraya, em verdade, é sentimento que outra chance perdida para a nossa democracia. Porque tem um ministro a falha, tem uma responsabilização em não. E o parlamento não está tomando o step de, em verdade, pône um ministro responsável por si. Então, está a hope e ame que ainda na rua da história democrática de nosso país, não há nenhuma moção de desconfiança contra um ministro a ser aceitável. E sei que sim, quando tem um tempo que o parlamento não tem, o parlamento tem, para saber se você não tem o poder, para mandar um ministro a casa, enquanto está em uma instância mais alta, e aqui não tem prova, tem documento que mostra que o ministro como último responsável a falha, e toque vou nota responsabilizar e ministro aqui, vou nota mandar caso que mene ora ei, em verdade, um prova mais, lamentablemente, que o tempo que o parlamento não tem. Na, é diferente documento na que tu atini, para lo que está, uno e companhia, que há assim, e investigação, não é meu prazer, que está especializado para o assunto de asbestos, onde que a mencionar que, em verdade, está uma situação alarmante, peligrosa, o que tu atini, não é meu prazer e que não há atua ao respeito, e é diferente documento na que tu referi na DTI, na é diferente instância na de governo, e fecha na que não te match com o outro, que um dado momento não há atua, que é suficiente urgencia arriba do caso aqui.